O nosso almoço de sábado hoje vai ser pastel de queijo e de carne e Guaraná Antártico. Nossa, faz tempo que a gente não come pastel, né? O Guaraná. Hoje é sábado, agora... E a gente vai comer aqui um pouco, pra depois a gente vai sair, que a gente vai ter que fazer algumas coisas. E eu vou gravar um pouco do meu dia aí, pra vocês acompanharem, tá? Bora lá com a gente, acompanhar nosso dia, gente. Hoje já passei uma make aqui no meu rosto, ó. Ó, que agora eu já sei fazer minha sobrancelha. Falta um batom, né? Pra gente... Deixa eu ir lá vestir minha roupa. A gente tá indo ali numa escola de natação, né? Que a gente vai ver se coloca o Kevin. Aí a gente vai lá e depois vai fazer outras coisas, né? E olha, tá cheio de neve a cidade. Bastante neve. Todo dia neve. Todo dia chove e com neve. Mas assim, dá pra... Tá de boa. Vou mostrar um pouquinho da rua aqui, pra ver se eu tô de neve. Mas diz que esse ano ainda não nevou muito, né? Todo quanto é canto, tá cheio de neve. Nossa, quanta gente nessa escola, meu Deus do céu. Eu acho que nem é, Lorena. Ele tá indo pra o que teria. Será? Não. Aqui é daqui mesmo. Nossa. É aqui a piscina, né? Que a gente vai ver pra botar o Kevin. Mas olha o tanto de gente. Porque tem piscina, academia, aula de tênis, dança, yoga, várias coisas. O Kevin segura na mão da dona Célia. A gente tá indo aqui, nessa nova loja de imóveis que abriu aqui na cidade. Só que o interior. Bora esperar o carro passar. Vamos. Vamos. Quando abre alguma loja aqui no Japão, a gente conhece as flores, ó. Que bonito, ó. É que quando a loja é nova. Olha que linda essas flores, natural. Olha que lindo. Olha. Terce lugar aqui dentro pra criança brincar. E a gente tá esperando dar a hora, né? A água de graça ali, que a criança pode beber também. A boa tarde. E paga só 200 ien, né, Kenji? Pra brincar aqui, hein? Super maravilhoso. Olha aí. Deixa o papai ver. Corre aí. Corre, Ken. Tem que apertar no botão. Aperta o botão. Ah, nada. Então pula lá. Vai. Sobói. Ok. Seis pú. Skrr. Ok. Sobói. Ok. Sai. Perfe. Vamos deixar a mamãe vir Agora bora sentar aqui Temos que comer aqui, né? Oishii desu ka? Oishii, gostou? É de morango pra chocolate E o Semo, o que está comendo, ó Tem que ser gostoso Oishii, né? Ele não gosta que filme ouro, né? Olha, essas maquininhas vêm de refrigerante, suco, sorvete É bom que a criança brinca Quando sai, já pega o sorvete ou o suco ali É mesmo, né, filho? Ela joga futebol Ela é grande, né? A meninazinha, né? É grande também Aí a gente foi lá na natação e foi super bem atendida A gente gostou bastante Semana que vem a gente vai pro Kevin fazer aula de teste, né? Pra ver se ele vai gostar ou não da piscina Aí eu vou filmar também pra vocês Muita gente passando mal aqui Nossa! Será que caiu? Acho que caiu, escorregou Olha, amor, não sei lá Não sei lá, não aconteceu com o mar Acho que foi no Yakiniku, será? Aqui é no Shia-san, que eles tomam O Shia-san? Não, acho que no Yakiniku, né? Foi, será, né? A gente tá fazendo pedido A gente vê o meu pai O que não tem? Ai, ai, ai Eu vou me comer, ai, ai, ai Foi mesmo? Toma o Shia-san, peraí Aqui é um Chawangoshi É alguma coisa com ovo, né? É Chata de ouro, né? Chita de ouro Caranguei Esse daqui é uma soquinha de misocheiro Nós vamos, filha Esse daqui é um faldinho, ó Que é bem gostoso De misocheiro É bom que esquece Nossa, é muito gostoso Vou mostrar um pouco do meu domingo pra vocês também, né? E eu já vou tomar café aqui Nossa, é panetone, é pão, é bolacha É um monte de coisa que eu vou comer Que eu adoro comer no domingo É o dia que eu sento assim pra tomar meu café da manhã Eu não posso viver sem meu café da manhã Tá um sol tão lindo lá fora Chega a dar ânimo de sair no domingo Nossa senhora, que sol lindo Ai, meu Deus Chega aí, é outra energia quando tem sol E a gente tá indo levar o cabelo pra passear, né? Ai, ai Mas tá frio Mas tá gostoso Olha só o lindo Olha aí dentro desse lago Cheio de neve É o mais lindo É muito lindo É muito lindo É o japonês, né? A coisa mais linda das músicas que tem nesse CD aqui, ó Dá pra vocês verem Ela é linda Ela canta as músicas da Disney em japonês Então tem várias versões aqui, ó É muito lindo Eu fico me sentindo na Disney Escutando essas músicas Olha aí, né? Que é muito lindo Olha essa versão em inglês Gente, é um japonês mesmo Que lindo A gente Ela é da Bela e a Fera, né? Nossa, essa música é muito linda Eu tenho que tirar a Bela e a Fera E desculpa Eu tenho que tirar a Bela e a Fera O que é que é que é? O que é que é que é? A Fera O que é que é? A Fera Eu vou aprender a cantar em japonês, vou aprender. Eu vou aprender a cantar em japonês, vou aprender. Eu vou aprender a cantar em japonês. Eu vou aprender a cantar em japonês, vou aprender a cantar em japonês, vou aprender a cantar em japonês. Ela é bem quentinha por dentro. Vamos lá com o papai. O Kevin foi descer lá e o Kevin não quer ir de jeito nenhum. Ele quer ficar aqui. Mas porque é um pouco alto, ele deve ter medo. É melhor nem ir, né? Nossa, mas tá bonito. Tá tão lindo. Olha que coisa mais linda. O pai deixa a meninazinha ir sozinha. Olha, ela vai sozinha. Olha, Kevin, a meninazinha. Subou. Bora. Olha lá, o papai tá esperando o Kevin. É que é bem devagarzinho. É bem devagarzinho. Lá vai os dois ali. O Kevin era pai todo assim. Vai, olha lá. E aí, que não está. O que? Vamos lá. 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 O que é isso? Ai, Kevin, eu queria me jogar aqui, ó Será que eu me jogo aqui dessa? Vai molhar toda a roupa da mamãe Minha vontade é me jogar aqui, mas eu sei que vai molhar toda a minha roupa Ai, ai Sim ou não? Ai, ai Como é bom estar aqui nesse paraíso É o paraíso Semana que vem eu venho de novo Venho toda semana Agora, tá calor, gente, calor mesmo Vocês acham que tá muito frio, mas não tá Eu tô sentindo calor com essa roupa que eu tô Kevin, açui, deixou? Atsui? Samui? Deixa eu abrir um pouco aqui porque tá calor Ai, meu Deus Eu vi com esse cachecol aqui, mas tá calor, não tá frio não Ai, agora esse vento tá gostoso Ai, ai Mas é bom, hein? Poder Desfrutar-se desses momentos Assim, é muito bom É só agradecer a Deus mesmo Agradecer e agradecer e agradecer e sempre agradecer Ele tá falando que lá em cima é Kimochi É uma sensação boa, né? Modoro Kevin tá falando bem de hongô, né? O japonês Tá falando mais japonês do que o português, né? Então ele fala muita, muita palavra nova que eu não sei Mas eu vou me virando com ele Porque eu não paro de falar português também Ele não quer voltar Aí tá a Bunay Nossa, quanto mais fala Não faz nada do que a gente fala Tem essas comidas aqui também vendendo, ó É, pra esquentar o corpo Deixa eu ver isso aqui Deixa eu filmar isso aqui Porque esse aqui é um frango, né? Teria aqui Teria aqui o Dom Ah, teria aqui o Dom É frango Frango com molho É, molho Mayonese e nori Eu gosto de jogar Pega, pega e leva lá pra cima de novo Nossa, ele ia caprichando esse baião aqui Nossa, ele ia caprichando esse baião aqui Coberta de neve Olha, olha, olha Olha, olha É É Aqui é muito importante A Bunay, né? Bonito tudo branquinho de neve É, né, filho? Né? Ele tá falando que não pode jogar lixo, né? Não pode, né, Kevin? Não pode jogar lixo na rua O que foi, Kevin? O que foi? O que foi? Essa rua aqui, todo final de semana, fica congestionada, cheia de carro O que foi? O que é que? O Kevin se diverte aqui Como é bom Essa parte é lisa Essa outra aqui Onde eu tô indo tá lisa Agora onde o Kevin tá é bem Ficou a foar bem Bem macinho Vamos, Ninho Nessa loja aqui De eletrônico O Kevin Quer ver o que, o Kevin? Quer ver o que lá dentro? Hã? É, ver um carrinho Bora ver um carrinho pro Kevin, né, Kevin? Nossa, esse é muito forte Olha como é bonito Comprar um xarope pro Kevin pra sorte E... Máscara Olha essas máscaras dos... Minions Achei Achei Ah, essa partilha é boa, né, Kevin? Pra foco Aqui, esse daqui que o Kevin toma Quando tá tossindo bastante Eu compro esse pra ir Pra ser kit E é bem gostosinho de morango O rosto é aqui, ó Tudo isso é sabonete pra rosto E a dúvida, qual levar? Ai, meu Deus E é pra linha de homem Eu vou levar esse aqui Porque o Kevin gosta desse Vou levar esse aqui pra ir Esfoliar bem o rosto Tira toda a oleosidade Aqui é tinta de cabelo Muita tinta de cabelo Agora levar Bom, o que ele quer acordar? Eu vou ficar sozinho Ai, quer pagar sozinho, por favor Vamos agachinar Começou a pingar E o Kevin tá vindo aqui, ó Vamos, filho Começou a cair umas gotinhas de chuva já E o sol só foi durante o dia Agora começou Fechou o tempo Bora, Kevin Aí eu acho que agora Também Sempre que chove Cai neve Também junto Vamos logo Chegar em casa Eu mostro pra vocês O que eu comprei na farmácia Lá no parque Onde a gente foi ver neve Hoje, né Tem Já tem o calendário Pra quando vai começar as flores Cláudio tem neve Vai ser tudo flores Aí Eu já tô ansiosa Pra ir ver as tulipas Olha que coisa linda Meu Deus do céu O ano passado Quando a gente chegou aqui Na Gaoka Na Aquiniga Tava na época das tulipas Então tava lindo E eu tô Muito ansiosa Pra ir lá Ver as tulipas De novo E tem vários tipos de flores Que vai ter As épocas Né O mês Que vai ter Aí a gente faz artesanato Também Com as flores Ai meu Deus do céu Ficou encantada De ver tanta coisa linda Naquele coin Naquele parque Que dá neve Tem flores Tem girassol Quem me acompanha Lá no Facebook Vê Vê Sempre postando Foto de flores É lá naquele coin Lá naquele parque Da neve Que ali fica Tudo cheio de flores As coisas mais lindas Dá pras crianças Brincar também Na época do Do verão Tem Tipo Uns negócios De água Lá pras crianças Brincar Então tem Pra todas as épocas Ali Brincadeira Pra todas as épocas Ali naquele parque Então é a coisa Mais linda do mundo E lá na farmácia Eu vou mostrar aqui Só o que eu comprei rapidinho Foi um desse Que o Kevin pediu Que o Kevin adora Essa balinha Que é de uva Tem de vários sabores Esse é de uva Então ele adora Comprei essa máscara De criança Que é pro Kevin levar Na escola E é do vinho Deixa eu ver Então Ele vai servir de máscara Então Ó É de criança Ó Calma aí Deixa eu Calma aí Deixa eu Eu tô falando Eu falo com o Kevin Ó Então é bonitinho Ó Vai dar certinho No rostinho dele Vem cinco Aqui dentro É um pouquinho caro Deu quatrocentos Eu acho Esse aqui é o sabonete De rosto Que o Candy usa Né Esfolia bem A pele Tem uns granulados Então fica uma dica Aí pros homens Que Né Tem homem que assiste Também os vídeos Então Isso daqui é uma ótima dica Pra vocês aí Homens Que querem deixar o rosto bem Tirar a oleosidade Né Então isso daqui É uma ótima dica Esfolia bem também Esse aqui é o remedinho Que o Kevin toma Pra tosse Que super Super resolve Assim Quando ele tá com tosse A gente sempre dá Esse remedinho Do Ampaman E ajuda muito Ele para de tossir Logo logo Esse aqui é próprio Pra seque Mesmo Vem assim Vem a bula Vem a bula Do remedinho Né E ele vem assim Olha a embalagem Como é bem bonitinha É um xaropezinho Então Se você tiver em dúvida Né Sempre pergunte Pro farmacêutico Também Que ele pode lhe ajudar A ver um remédio bom Pra seu filho também Né E esse sabonete Que eu comprei Que eu vivo Vendo a Podiana Falar bem Desse sabonete Né Então Eu quero também Eu queria experimentar Esse daqui Eu vou usar Esse daqui também Estou ansiosa E foi só isso Lá na farmácia Vai se deliciar Com essa candida Sou eu Que o donoce já fez Nossa Mãe Tá uma delícia Eu gosto De botar mais um pouquinho De leite Ai meu Deus do céu Eu amo Pra ele esquentar E vou encher a barriga Agora Deixa eu contar Ai meu Deus Pra encher a barriga Agora Para Ali Tem sexo Mãe Já Pode me contar Não Rai a cor que te Rai a cor que te Rai a cor que te Onde Rai a cor que te Eu vou ganhar Ele ganha Ok Mãe Vamos lá Mocotas Mocotas Mamãe Mamãe vai ganhar Agora Ai Quero Eu vou ser herói Daquela vez Já 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 Oxi Mocotas 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 Ai meu Deus Ele amassa Na minha cara Olha só Você é muito Tsoyoi Ai meu Deus Mocotas 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 Oneguai O que? Faz o que? Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele vencer Mocotas Como eu estou? Que bom! É bom É bom É bom É bom É bom Merece massagem E aí